RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre a poluição visual e os danos à saúde. Mas o que é a poluição visual? Bem, pelo nome, a gente já sabe que está relacionada com a visão, não é? Isso mesmo! Mas para a gente entender direitinho o que é a poluição visual, observe essas duas fotografias aqui. Em sua opinião, qual das duas está aparentemente mais confortável de visualizar? Ou seja, mais confortável de ver, a primeira ou a segunda? Tenho quase certeza que você respondeu a primeira foto, não foi? Aqui na primeira, temos uma estrada de barro, o gramado, algumas árvores e o céu. Temos poucos elementos que estão distribuídos de uma forma bem harmônica e agradável aos nossos olhos. Já na segunda, nós temos uma estrada com o carro, mas fora isso, temos várias sinalizações e anúncios. Na verdade, nem sabemos para onde olhar direito devido à grande quantidade de informações e elementos que tem nessa foto. Além disso, uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar com você sobre essas duas fotos é que, na primeira, a única coisa criada pelo homem é a pista. O restante é tudo criado pela própria natureza. Enquanto que, na segunda, temos quase todos os elementos criados pelo homem. E isso faz toda a diferença quando estamos falando de poluição visual. Mas, afinal, o que é a poluição visual? A poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pelo homem que são espalhados, geralmente, em grandes cidades e que promovem certo desconforto quando estamos olhando para esses lugares. Como o caso de uma dessas fotos que eu coloquei aqui para você. Ah, um detalhe, esse tipo de poluição pode ser causado por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, dentre tantos outros. Olha para todas essas fotos que eu estou colocando aqui para você agora. Repare como, em todas elas, temos uma grande quantidade de elementos visuais que foram criados pelo homem. Todos esses lugares apresentados aqui nessas fotos são exemplos de poluição visual. Mas, além de criar um certo desconforto quando olhamos para esses lugares, quais são os outros problemas causados pela poluição visual? Bem, são vários, mas eu posso citar alguns deles aqui para você. O primeiro está relacionado com a atenção das pessoas, principalmente dos motoristas nas estradas. Imagine uma pessoa dirigindo em uma pista visualmente limpa, ou seja, só a estrada e com poucas coisas que possam tirar a atenção do motorista. Agora, imagine a mesma situação, mas com várias placas e anúncios na estrada. Isso vai tirar a atenção do motorista, não vai? Principalmente porque, a todo momento, ele vai estar tentando ler o que está no anúncio, ou ainda nas informações apresentadas por qualquer placa que esteja na pista. E o pior de tudo é que isso pode acabar gerando um acidente na estrada. E, sem dúvida, isso é algo muito ruim. Ainda em relação à atenção, podemos falar também das construções mal planejadas. Imagine que um prédio tenha sido construído em algum lugar, mas toda a parte externa desse prédio é espelhada. Bem, isso é algo muito comum. O problema é que, como esse prédio foi mal planejado, os espelhos estão refletindo toda a luz solar para a pista. Isso é um problema, porque pode acabar atrapalhando a visão do motorista e também provocar um acidente. O caso apresentado nesse prédio também pode ser caracterizado como uma poluição visual. Bem, esses aqui são os problemas relacionados com a atenção. Mas outro problema gerado pela poluição visual está relacionado com o estresse. E, para você entender isso direitinho, imagine a seguinte situação. Uma pessoa sai da escola e vai para casa por um caminho que tem vários anúncios, várias placas e várias construções mal planejadas. Agora, imagine uma outra pessoa, talvez amiga da primeira pessoa, que também vai sair da escola e vai para casa, mas seguindo um caminho que, digamos, seja visualmente mais limpo. Ou seja, que não seja poluído visualmente. Qual das duas pessoas tem chances de ficar mais estressadas? Sem dúvida, é a primeira, não é? De acordo com alguns estudos realizados, quando uma pessoa fica exposta a um ambiente que é poluído visualmente, ela tem a chance de ficar mais estressada que outras que foram expostas a um ambiente visualmente mais limpo. Outro grande problema da poluição visual e que eu não posso deixar de falar com você, está relacionado com o incentivo ao consumismo, ou seja, ao consumo em excesso. Isso pode acabar gerando problemas como obesidade, tabagismo, alcoolismo e o aumento de geração de resíduos, ou seja, de lixo, seja por conta do anúncio em si ou do descarte dos produtos que são oferecidos pela publicidade. Mas o que é preciso fazer para acabar ou, pelo menos, limitar a poluição visual? Principalmente nas grandes cidades. Uma possibilidade de inibir ou controlar esse tipo de poluição é o próprio governo criar leis para regulamentar o uso de anúncios publicitários, já que, apesar de existir outras coisas que causam poluição visual, os anúncios publicitários são os principais causadores desse tipo de poluição. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!